E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, estamos aqui no canal do Kaito, saiu a música anti-magia do Asta de Black Clover. Na verdade já saiu há três dias essa música e eu estou bem atrasado porque eu sou um inútil que não tem coragem de gravar vídeos. Mas enfim, mesmo três dias saindo a música, eu deixei pra trazer com o react porque eu tava bem ansioso pra ouvir essa música. Era só preguiça de gravar mesmo. Black Clover é um anime que eu gosto bastante e queria que tivesse continuação inclusive. Se por acaso você sabe alguma coisa sobre Black Clover, se vai ter continuação com mais anime ou algum filme, por favor deixa aqui nos comentários porque eu gostaria muito de saber. Enfim, bora lá. O Kaito ultimamente tá soltando só pedrada, então eu tô bem ansioso pra essa daqui. E lembrando que os reacts do canal são sempre sinceros, então se eu gostar eu vou falar. Se eu não gostar, eu falo do mesmo jeito. É isso, seis minutos e meio é bem grande. Vamos ver como que o Kaito interpretou o Asta nessa música. Eu gosto muito... O que eu gosto muito... É isso. O que é? Nossa, já tá muito bom isso aqui, cara. Rapaziada, 43 segundos e o que eu tô arrepiado não tá escrito, cara. Oh, Black Clover é bom demais, cara. Nossa, 43 segundos e já é minha música favorita, já. Mas cinco folhas, ah, 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 espada e te magia. Eu sou a mina, meu novo pai, venci, a forma de eu não morrer, te magia. E na hora, eu na sorte, cai, então vai arrastar, vou ser o rei, vai, mesmo pobre, órfão, mesmo sem magia. Nossa, que calafrio que tá dando nessa música. Ui! Ui! Nossa! Nossa, 43, bag, franta aqui, mesmo. Agora é parte dos todos, negos. Os desajustados do reino, o perigo real. Agora arrasta, solo, clover, venha com tudo, olho do sol também. A noite é rindo, dia de hoje, bom, saiba no fim. Pra gastar o clover, vou ter que passar. Caindo sobre o céu, nesse leite, ia me dizer. Que tem que ser agora e eu que supere. Cara o limite, possível, não existe. Quebrou nossa cara, desperto aqui. Cara, eu tô por um fio de chorar aqui nessa música, cara. Eu gosto muito do Capitão Yami e das cenas que o Capitão Yami motiva o Asta. E não só o Asta, do jeito que o Capitão Yami motiva todo mundo, cara, de superar os limites. Nossa, cara. Oi, eu vou chorar aqui nessa música, cara. É muito bom. Nossa. E só na floresta acontece diante meus olhos. A salamandra de fora, ragueada pelo ódio. Então, me escute, ladrão. Não passo morrendo, não realizei meu só. A raiveira da morte, então se despertou. É a forma de um demônio. Eu sou mim, meu pôr. Meu novo pôr. Descer. A forma de um demônio. É a intimidade. E não. Vai, cara. Nossa, bom demais, véi. Amigos, mas te salvo pelo fio do destino. Quero que encolvam todos o sal. Que o próximo rei mago vai ser eu. Vista o Tufidano, Rionno. Que tal mostrar o poder de dois plebeus? Pra invasão do olho do sol da meia-noite. Vai começar a preparação. Firal e Langes batalharão. Vai começar agora uma batalha entre irmãos. Essa batalha já acabou, eu não tô ouvindo direito. Que tal, sou raro, não abrir a máscara do maneiro? Em busca de vingança pelo seu povo traíro. A elite mais empátora e o elfo corrompendo. Fazendo o elfo, o início da vingança. E eu não já saberé tentar me acompanhar. Me afogando no mar. Será que terei o meu final? Claro que não. Me toca, elfo. O imuno é meu rival. Tanto rumar os contelfos no fim. Todos foram enganados por Zagreed. Só no portador de um grimório de quatro folhas. Se corrompe, gera algo ruim. Um elfo negro, ao invés de assumir seus erros. O ator prefere se corromper. Eu te odeio, mas você é o rei mal. Então não posso desistir de você. Quem você pensa que é pra fuder tudo é sinônimo. Mas a solução que eu pensei é de engenhar de porra. Consegue perceber toda a dor que causou. Observe bem. Você é o próximo rei mal. Um atratante. Ah, ah, oh. Não consigo fazer nada. Ocursos estantes. Ah, ah, oh. Minha espada foi quebrada. O irmão não te torna um rono. Eu não sou fraco. E nem poder trocar a nave no meu braço. Não te perceber. Toda a minha limitação. E seus ossos disseram. Levaram o meu capitão. Not false, yes. Que pra poder recuperar o Yermes. Tenho que vencer o nosso dentro de Yermes. Pra deixar... Nossa, rapaziada. Eu tô vendo que esse final aqui agora vai ser spoiler do mangá. Porque eu assisti o anime de Black Clover. E depois eu não vi nada sobre o mangá. Tipo, nada sobre o mangá. Então, agora eu acho que vai vir um spoiler dos grandes. E eu já chorei ali no início da música. Então, já tá paga essa música já. Eu tô falando com o time de demônio desgraçado. Mas é um sintonial demoníaca. Posso vencer demônios? Você tá muito enganado. Ei, vice capital. Fique me vendo. Matadora de demônios. Parte demônio no meio. Mesmo que se fundam, não conseguem vencer. Não conseguem entender o que tá sentindo nesse momento. Deixa eu explicar. Um demônio dá mais alta classe. Sentimento. A revelação se fez. Július, nova crona. Nosso Socrates. Um demônio. E? Július, você tá aí. Facilmente derrotado. Saiba de uma coisa. Ainda não acabou. Eu sou mim, meu cor. Meu novo padecido. A forma de uma mãe. Te imagino. Eu não sou de cães, então vai. Rastar. Você é o rei, vai. Que spoiler imenso. Cara, não. Não pode ser verdade isso daqui. Não pode ser o que eu estou pensando. Não pode. Cara, o que foi isso aqui que o Kaito fez, cara? Como que uma música sobre um menino que tem um demônio dentro pode me fazer chorar assim, cara? O motivo de eu ter chorado nessa música não foi assim por tanta emoção. Tipo assim, de uma coisa triste. E sim por uma emoção que esse anime me traz, cara. É um anime que eu gosto muito. A história dele. A superação dos personagens. Que o Asta e o Uno eram plebeus, né? Eram sempre maltratados e julgados. E aí o jeito que eles se tornam um dos mais poderosos. Deixando toda a realeza ali de boca aberta, né? Porque nesse anime a parte ali da realeza são uns caras bem nojentos mesmo. Então é bem da hora ver personagens assim se superando e chegando no topo. E os touros negros são praticamente todos assim, né? Pessoas desacreditadas que dão o seu melhor ali pra se superar cada vez mais, né? Superando seus limites. Enfim, se eu continuar falando muito aqui eu vou chorar de novo, cara. Porque é bom demais isso daqui. Cara, só tem que agradecer ao Kaito. Cada vez que alguém traz uma música tão incrível assim, Eu só tenho vontade de agradecer porque é bom demais, cara. O trabalho de vocês que faz esse tipo de música é incrível. E esse final aqui, o que dizer, cara? Que spoiler imenso. Então, eu não consigo acreditar. Mas assim, aparentemente o Július então tem um demônio dentro dele. Eu espero que tenha um demônio dentro dele e que não seja o Július que seja um demônio. Porque, cara, o Július Nova Cronos eu acho que talvez é o meu segundo personagem favorito. Depois do Capitão Yami. Capitão Yami, Július Nova Cronos. E aí depois eu não me decidi e meu top 3 de Black Clover não. Mas eu gosto muito do Rei Mago Július Nova Cronos. Então, se for revelado que ele, na verdade, é um demônio. E que, na verdade, ele é do mal. Eu vou ficar muito triste porque é um personagem que eu gosto bastante. Eu espero que seja meio que um demônio que possuiu ele. Ou que tá dentro do corpo dele, controlando ele. E que não seja ele mesmo, né? Enfim, cara. Eu tenho muita vontade de ler o mangá de Black Clover. Eu tô esperando pra ver se vai sair mais anime. Eu ouvi dizer que ia sair um filme pra continuar. Mas não tenho certeza. Mas eu tenho bastante interesse em ler o mangá de Black Clover, cara. Porque eu gosto bastante mesmo. Enfim, cara. Espero que vocês tenham gostado aí dessa música. Tanto quanto eu gostei. Obrigado pra quem ficou até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixe o seu like. Se você não gostou, não precisa se inscrever. E pode deixar o seu dislike, beleza? Valeu quem ficou até aqui. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. E falou!